DVD, Casa do Forró Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Tô feito um roupa, zoado pelas ruas, recordando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Ou seja, vai Vem, meu bem Faz um carinho, tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Tô feito um roupa, zoado pelas ruas, recordando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem, meu bem Vocês, vai, vai Teu cheiro só me dá prazer Teu cheiro só me dá prazer Eu tô dozinho pra amar teu beijo E nos seus braços pra sempre viver Casa do forró A primeira Vem, meu bem Me faz um carinho, tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Vem, meu bem Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Como é que é vocês? Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Eu tô dozinho pra amar teu beijo Eu tô dozinho pra amar teu beijo E nos seus braços pra sempre viver Eu tô dozinho pra amar teu beijo E nos seus braços pra sempre viver Como é que pode?